Avaliação do resultado, mais uma matéria, jogo duro, jogo difícil e a participação do Pedro Henrique na partida de hoje. A atuação dele marcando os dois gols, mas participando, ele se credencia a te colocar mais uma dor de cabeça no final, o lugar para ele te ativar? Não, não tenho dor de cabeça nenhuma com um jogador bom. Jogador que entrega, jogador que ajuda a resolver, é bom para a equipe, bom para todo mundo. Mas nós temos uma maneira de jogar, a equipe se encontrou e se ajustou assim e ela vai ser mantida, independentemente de quem entra, às vezes funciona bem. Se funciona melhor do que o outro, vamos pensar para aquela função, mas o time tem bastante claro as funções que ele necessita para ser a equipe que está na segunda colocação do campeonato. Foi assim que chegamos aqui, vamos continuar assim. Em relação ao jogo, a gente esperava mesmo um jogo duro. Acho que o jogo teve momentos bons para o Internacional, teve momentos bons para o Atlético. Acho até que quando fizemos o gol, atravessávamos um momento de dificuldade no jogo. Mas o Atlético arriscou bastante e a gente aceitou o risco. A gente sabia que o meio ia ficar um pouquinho mais aberto, mas a gente apostou exatamente na nossa capacidade de definição do jogo na frente. Porque empate não bastava para a gente nesse momento da competição. Tínhamos que vir aqui e tínhamos que vencer. Ou tínhamos que lutar, brigar, tentar vencer. Então fizemos os dois gols. O Pedro fez um gol bonito mesmo, a primeira jogada. A segunda tivemos um pouquinho de persistência e depois atravessamos o nosso melhor momento do jogo, quando poderíamos ter feito uma vantagem maior. Pecamos um pouquinho. No segundo tempo também tivemos dois, três contra-ataques de ouro para encaixar o terceiro gol. E aqui na segunda parte do jogo, você sente muito o jogo. Você sabe disso. Principalmente nesse mês, setembro e outubro, para a gente no Rio Grande do Sul, que sai de uma situação de clima muito oposta, você sofre muito na segunda parte do jogo. A gente estava preparado para isso. Em função disso, pensava eu, a partir dessa vantagem, trabalhar um pouquinho mais a equipe mais compacta, um pouquinho mais fechada, para sustentar a vantagem que construímos. Achei que tomamos um gol de uma bola longa, descoberta, com a entrada do Marlo, que é um jogador de mais qualidade de passe. Começou a achar uma bola de diagonal lá, pelo lado esquerdo nosso. Depois resolvemos de duas maneiras, colocando pena para dar uma ajuda para a René, ter um jogador mais de composição. E completamos depois com o Moledo e também recuamos o Brian um pouquinho, já no volante, para não deixar essa bola acontecer mais. E sustentamos um resultado importante nesse momento. Mano, a toalhinha defensiva, considerada titular ali, Bustos, Vitão, Mercado e René, jogou junta, 13 jogos, não perdeu. Por que tu deve essa evolução nesse setor, um time que se afirma nessa posição, e principalmente com essa linha titular aí, não perdeu até agora? Bom, primeiro, acho que a gente pode chegar à conclusão de que a organização defensiva da equipe, ou da equipe como um todo, faz as individualidades crescer. Porque quando cheguei, se discutia mercado, se discutia esse, se discutia aquele, e agora não discutimos mais. E isso é sinal de que o time cresceu, a ideia está sendo muito bem assimilada. E aí vem os méritos dos jogadores para executar isso bem, porque são muito talentosos para isso. Mas sempre nessa ordem, primeiro o coletivo, primeira a organização, depois o individual. Mano, tu falou inicialmente ali, quando saíram dos gols, o intertágio de dificuldade. Agora tu falou dos méritos dos jogadores. Eu estava te observando no primeiro tempo, eu perguntei o mérito do lance. No momento em que a gente estava com dificuldade, o time todo para o lado esquerdo, e os dois gols do Inter saíram para o lado esquerdo. É, a gente estava com uma dificuldade de saída de bola, porque nós tentamos sair com a bola curta. Porque essa é a ideia, você construir com mais qualidade com bola curta. O Atlético nos induziu a sair pelo lado direito e nos apertou muito rápido. E ao nos apertar muito rápido, fez a gente errar muito a saída de bola. Então, tínhamos que encontrar uma solução para isso. E encontramos da seguinte maneira, trazer o time para o lado esquerdo, trabalhar com uma bola mais longa, primeiro. Ganhar essa bola para depois evoluir para a jogada ofensiva. E foi isso que a gente fez. Também trabalhamos com o Pedro durante a semana, mostrar algumas coisas, as tomadas de decisão. O Pedro é um jogador muito agudo, né? E começar a ter variação para essa capacidade que ele tem de driblar e de passar. E às vezes enxergar um companheiro e às vezes jogar um pouquinho sem bola. Vai fazer ele cada vez estar mais completo. Assim como temos outros jogadores nesse processo de evolução. Mano, você perdeu três titulares no jogo de hoje. O Daniel, o Pantherson e o Johnny. E mesmo assim o time conseguiu a vitória, um pouco difícil aqui em Goiânia. Eu te pergunto na tua escolha do substituto do Johnny. Porque aparentemente ele não tem um jogador com a característica dele para substituí-lo. Seja o jogador Edenilson no setor, junto com o Maurício, Ana Patrícia e o Depende-Esperou. É algo que a gente vai ver de forma mais constante, já que o Inter não tem um jogador com uma característica tão parecida com a do Johnny. Ou você pensa no jogo em casa, daqui a pouco o time é um pouco mais ofensivo, diferente do que a gente viu hoje? Mais ofensivo do que hoje? Então não serei eu treinador. Hoje jogamos com um volante, Edenilson que é o nosso terceiro homem de meio. Alan Patrick que é o nosso meio armador. Maurício que é o nosso meio atacante. Um ponta que é Pedro e um centroavante que é alemão. Então é quase impossível você ser mais ofensivo por característica. Nós temos sempre que fazer algumas escolhas. E o treinador vive disso. Para o jogo de hoje entendíamos que precisávamos manter um jogador mais de beirada pelo lado, que era Pedro, para não mexer na estrutura da equipe. E o outro jogador que tem a capacidade de fazer beirada pela direita e ser armador é o Maurício. A Alan Patrick não tem essa capacidade nem característica. E a outra variação era colocar a pena pela esquerda e trazer Pedro pela direita. E a gente optou pela primeira porque esperava um jogo de pressão, porque eles iriam fazer. O jogo para eles valia muito, animicamente. A possibilidade de começar a pontuar de novo o Campeonato Brasileiro. E são uma equipe muito boa. Em casa são uma equipe que produz bem. Ganharam aqui do São Paulo, ganharam do Corinthians, ganharam do Nacional, do Uruguai, com muita autoridade. Então a gente não estava enfrentando uma equipe qualquer. A gente só estava enfrentando uma equipe que por excesso de jogos e de competição sofreu no Campeonato Brasileiro, o que é normal. Mas certamente eles vão recuperar porque eles têm uma capacidade muito boa. Nós não podíamos deixar isso acontecer com a gente. Então para sair dessa pressão a ideia era trabalhar a bola, ter mais qualidade de jogo, de bola no pé. Porque senão você fica só jogando bola longa num clima como esse. Segundo tempo o desgaste ainda é muito maior. O jogador tem que correr muito. Então tentamos, pensamos o jogo para isso. E por isso a escolha foi essa. Mas cada jogo tem essas possibilidades. Temos Lisieiro, que é um volante mais defensivo. E aí se eu tiver essa necessidade ou ideia, podemos fazer isso. Como fizemos na segunda parte. Temos jogadores voltando a crescer. Hoje tivemos David entrando bem depois de bastante tempo. Temos Maia treinando bem. E a gente tem que elogiar isso. Elogiar mercado, que mesmo com o Nenê de dois dias esteve aqui e ajudou muito. Então essas coisas todas têm muito valor. Mas isso também, se começa a acontecer, é sinal de que as coisas estão sendo bem conduzidas por todos. Por nós na parte técnica, pela direção fora de campo. E ganhando cada vez mais a confiança do torcedor. Que espero que na próxima semana, na quarta-feira, lote o Beira-Rio para nos empurrar com toda a sua força. Para tentar fazer mais três pontos. Que agora cada três pontos valem ouro. Então naturalmente, os holofotes que contam os gols vão para o Pedro Henrique. Mas tem um jogador que participou das duas jogadas. Porque o alemão, uma lhe dá assistência e na outra liga, recupera a bola. Disputa e dá origem para jogar, para pagar a sessão do jogo e jogar no segundo gol. A importância do alemão, nessa partida, no sistema, na evolução do dia a dia. Daquele alemão que chegou no primeiro momento para ti. Ele já assinou tudo o que tu pretendia para ele. Já está nos conceitos bem assinados. Eu acho que a equipe toda evoluiu. E o alemão está dentro do contexto, assim como o Pedro está, assim como outros jogadores estão. Não chegaríamos onde estamos já com um, dois jogadores. Muito pelo contrário. Vocês acabaram de dizer, tivemos três jogadores fora, três jogadores importantes. E o time suportou isso e respondeu bem. Vamos ficar sem bustos no próximo jogo. Vamos ter que encontrar uma solução, porque justamente no jogo contra o Bragantino aconteceu isso. Mas uma hora ia acontecer. Temos dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Temos que estar preparados para isso. Vamos encontrar a solução, sem dúvida nenhuma. Vamos encontrar a solução. E a equipe vai responder bem. Esse é um momento bem especial da temporada. O time está tendo maturidade, está tendo foco e está já sabendo suportar essa responsabilidade. Hoje é a primeira vez que jogamos como vice-líder do campeonato. Então, são situações diferentes que criam uma pressão boa, mas é uma pressão. Porque chegamos aqui e queremos aproveitar esse momento e permanecer aqui. Estamos disputando uma vaga para a Libertadores. É o que estamos disputando nesse momento. Tem um sonhozinho lá, um finalzinho. Vamos continuar sonhando. Mas vamos trabalhar duro nessa disputa, porque os adversários são muito bons. E temos que responder com uma sequência boa, como estamos fazendo aqui. Acho que talvez um símbolo também do seu trabalho. Foi um trabalho direto com os jogadores. O Pedro Henrique faz um pouco. A gente dá um abraço feliz da vida nesse primeiro intervalo. E tenho muito a agradecer para ti, porque tu, o teu aí falou assim, do jeito humano, ele cobra bastante, tem evoluído bastante. Como é que foi especificamente com o Pedro? E a sensação do treinador de um cara fazer o gol e ser o primeiro cara a abraçar, ser tudo? Olha, sabe que a minha maneira de conduzir o trabalho no dia a dia é uma maneira que mistura cobrança com o reforço positivo. Muitas vezes o técnico é mais duro do que o jogador espera. Às vezes a cobrança vem forte. Mas eu falo para eles sempre que a cobrança tem que ser leal, tem que ser cara a cara, tem que ser limpa. É isso que eu prometi a eles quando cheguei. Não prometi dizer sim, não prometi ser bonzinho, não prometi porque o caminho das vitórias não é feito só de coisas boas, só de coisinhas agradáveis. O futebol é muito duro e nós temos que ser duros, estar preparados para essa dureza, sem perder a ternura e vamos seguir em frente. Mano, quando surgiu o teu nome no Internacional, o senhor via muito, ele é branqueiro, tem um dos melhores ataques brasileiros. O Inter vai lutar para não ser rebaixado como o Mano Menezes. O Inter está mudando pelo título. Tu não és unanimidade, hoje tu és unanimidade com o torcedor do Inter. Como tu vê essa mudança toda? Bom, eu particularmente até nem gosto muito de ser unanimidade. Eu penso que a unanimidade às vezes pode acomodar, pode achar que está bom. A gente nunca pode se acomodar, às vezes com uma cobrança ou com uma crítica, uma crítica boa, forte, com conteúdo, faz a gente repensar alguma coisa, faz aquilo que se conduzir da maneira como o futebol exige, assim que vamos continuar. Eu acho que o Internacional não está aqui por minha causa. O Internacional está aqui também por minha causa. e cabe ao treinador fazer a parte dele, é o que eu estou fazendo, mas certamente estou fazendo porque o grupo tem qualidade para sustentar isso, o trabalho como é, a exigência do campeonato. É um campeonato duríssimo e a gente estar aí é muito bom nessa hora. Nós temos que aproveitar esse momento. O futebol é feito desses momentos e quem aproveita é quem se dá bem no final. E o que conta não é como a gente começa, o que conta mesmo é como a gente termina. Mano, você citou uma outra resposta agora para o desgaste dos times que vêm do Sul para jogar em Goiânia. Também tem a questão do deslocamento, para quem viaja mais, estando no norte ou no sul do país. E agora o Internacional vai ter um calendário um pouco mais apentado, a partir do próximo mês, na reta final do campeonato brasileiro. O quanto isso te preocupa para essas últimas rodadas? E se você tem boas notícias em relação ao Anderson e ao Daniel, eles vão poder estar no jogo contra o Targitino ou ainda vão ser para dar essa presa? Olha, trabalhamos já, já começamos a trabalhar. Na semana passada vocês assistiram lá um treino contra a equipe sub-20. O objetivo daquele treino é que os jogadores que não vinham jogando ganhassem ritmo ou não perdessem o ritmo, estivessem mais próximos dos outros, porque vão estar em campo com essa sequência de jogos de novo. Quarta, domingo, quarta, domingo, eles vão jogar com uma necessidade de suprir essas ausências dos jogadores que vão tomar cartão amarelo e vão tomar porque não tem jeito. Vamos ter que ter jogadores preparados para entrar aí. Então é isso que a gente faz o tempo inteiro, para que eles tenham a melhor condição possível para quando a oportunidade de cair no colo deles, eles possam aproveitar. Eles estejam preparados para aproveitar. Vandzo, não vou dizer 100%, porque cada jogador tem, às vezes, as suas peculiaridades. Mas tenho certeza absoluta que ele vai estar à disposição no jogo diante do Bragantino. Daniel ainda não sabemos, porque quarta-feira vai fazer um exame, porque passada algumas horas, é necessário que se passe algumas horas para se fazer o exame T, né? Mas já descartamos o pior, que era um descolamento, alguma coisa que poderia ter acontecido, que o olho sempre é muito delicado e isso já, a parte médica já avaliou e certamente não tem. Então vamos ver agora como reage, como diminui um pouquinho o sangramento que aconteceu, né? E aí na quarta, quinta-feira já podemos ter uma posição para passar para vocês. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite.